Bem, Benjamin tem ainda uma segunda hipótese sobre essa nova forma de miséria que teria surgido com o monstruoso desenvolvimento da técnica. Essa é a miséria do empobrecimento de uma dimensão fundamental do saber e da memória, que escapa a todas as competências técnicas e científicas. Trata-se da transmissão da experiência. A experiência que passa de geração em de geração, que não tem nada a ver com a perpetuação da tradição. A tradição tem a ver com uma certa ordem, um certo estado de poder, enfim, uma certa verdade sobre como o mundo deve funcionar, que perpetua, digamos assim, a transmissão das instâncias de poder na sociedade. Experiência para o Benjamin não tem nada a ver com tradição. A tradição participa, na verdade, dos mecanismos de estabilização e perpetuação de poder. A experiência, não. A experiência não tem relação com a autoridade, embora a gente use em vão essa palavra, usem à toa, eu sei porque eu vivi, eu tive experiência, então eu quero ensinar que para o outro tem que ser igual. Não é disso que Benjamin está falando. Não tem relação com a autoridade, sim, com o sentido que uma certa coletividade é capaz de extrair, a partir do que seus antepassados viveram, incluir nisso aquilo que está sendo vivido no presente e transmitir para os seus sucessores através de formas narrativas, que vão dando sentido a isso. Então, para Benjamin, o que ele chama de desmoralização da experiência pela velocidade, pela necessidade de estar limitada, limitar a vida apenas à resposta aos estímulos imediatos do presente, torna os indivíduos sem referência e disponíveis para aceitar qualquer coisa que lhe seja apresentada sob a forma de novidade. Ele vai dizer qual o valor de nosso patrimônio cultural se a experiência não nos vincula a nós, o nosso patrimônio cultural vira a dor no vazio. Ou seja, isso não é passadismo, não é dizer temos que viver no passado, mas se nós não conseguirmos fazer um elo, através, inclusive, da tentativa da memória, mas também da memória dos que vieram antes de nós. Entre o passado e o presente, o presente fica sem significação, que é muito do que o depressivo sente. A vida não tem significado, a vida não tem sentido. Nas primeiras décadas do século XX, o homem moderno já se sentia pressionado, já estava sempre disponível para acolher o novo, o novo no sentido da novidade, não o novo no sentido da tentativa de transformar o mundo. Nós estamos falando de alguma coisa que já é o prenúncio das nossas sociedades de mercado. A velocidade das mudanças tecnológicas que se generalizaram a partir do início do século XX e se perpetuam até os nossos dias exige que as pessoas se desfaçam tanto da sua própria história quanto da memória, da história que veio antes delas. Nossa vivência cotidiana, então, parece a das habitantes das cidades devastadas e reconstruídas por sucessivas guerras. Aliás, nas nossas cidades, que não passaram por guerras, a própria voracidade, por exemplo, da indústria da construção civil, faz com que nós estejamos o tempo todo nos deparando com quarteirões destruídos, em que a gente nunca reconhece mais o nosso próprio percurso, a nossa própria memória na cidade. Segundo, além disso, para manter a atenção consciente, trabalhando a todo vapor, a fim de promover as reações adequadas, as pessoas não conseguem avaliar o que estão vivendo. Ele descreve nessa passagem, admiravelmente, duas disposições subjetivas que participam dos quadros depressivos. De um lado, o fatalismo, quer dizer, o conformismo, expresso pela fadiga com as complicações infinitas da vida diária, que se torna, por isso mesmo, vazia de sentido e vazia de perspectiva transformadora. Porque eu sempre vou estar muito ocupado, então, não posso pensar que alguma coisa possa ser modificada. O sujeito não se sente capaz de alterar o mundo. E, em segundo lugar, a melancolia. Ou seja, o fatalismo, de um lado, que faz com que todas as coisas se equivalam, já que não há experiência, faz com que as pessoas aceitem as modificações que a técnica traz, mas não pensem que, como seres humanos, seres humanos é capaz de modificar a realidade social. abatido pela fatalidade de uma existência sem finalidade e que tem, esse, como diz Benjamin, como o mais remoto ponto de fuga, uma interminável perspectiva de meios, o depressivo, por exemplo, pode seguir como autônomo, sem chamar atenção dos outros para o seu sofrimento, a não ser em função da sua falta de capacidade de sonhar ou de alegrar-se. Ou seja, nem todo deprimido se prostra na cama, não sai, fica no escuro ou ameaça se matar. Muita gente está vivendo um pouco como zumbi, apenas cumprindo suas funções. Depressivo no sentido de que sente que a vida para ele não tem gosto, não tem prazer, não tem sonho e não tem perspectiva. A segunda disposição subjetiva apontada por Benjamin se refere justamente à percepção do tempo, dessa vida limitada ao arranjo de meios desprovidos de finalidade. ele está falando desse presente como um presente comprimido pelas necessidades da vida prática e desprovido de qualquer fantasia a respeito do devir, que, afinal de contas, não é muito diferente do tempo sufocante, estagnado, que caracteriza os episódios de depressão. Vejam, o tempo estagnado do depressivo, que é um tempo em que parece que nada vale a pena, nada acontece, nada tem prazer, é equivalente ao tempo acelerado do sujeito que se põe na sua interminável perspectiva de meios. Embora ele esteja em ação, também ali nada acontece de importante, nada merece destaque, nada foi vivido com prazer e nada merece ser recordado. É o mesmo tempo vivido em dois polos opostos, mas que se equivalem. As pessoas, então, fatigadas com as complicações infinitas da vida diária e desgarradas também da transmissão da experiência, teriam se tornado incapazes de entender o valor das coisas e o valor de si mesmas. Hoje, essa falta de referências, aliada à competitividade cada vez mais acelerada do capitalismo e também aliada à voracidade da indústria farmacêutica, voracidade por lucros da indústria farmacêutica, vem produzindo uma patologização generalizada da vida subjetiva, cujo efeito paradoxal é a produção de um horizonte cada vez mais depressivo. Embora o aperfeiçoamento das medicações ofereça, às vezes, um auxílio pontual ao analista no tratamento das depressões, a psicanálise não pode e não deve ser excluída, embora ela seja um tratamento lento. Onde quer que se encontre o sujeito encolhido pela depressão, é lá que o analista deve buscar a expressão significante do seu sofrimento. Não importa o quanto um depressivo demore, até conseguir ter forças para começar a elaborar alguma coisa da sua vida psíquica que ele sente que é muito pobre. O projeto pseudo-científico de subtrair o sujeito através da medicação, sujeito de desejo, sujeito de conflito, sujeito de dor, sujeito de falta, subtrair o sujeito a fim de proporcionar ao cliente uma vida sem perturbações através da medicação, acaba por produzir exatamente o contrário, vidas vazias de sentido, de criatividade e de valor. Vidas em que, por tentar excluir, através do excesso de medicações, as expressões da dor de viver, o sujeito acaba por inibir ou tornar supérflua essa riqueza do trabalho psíquico, essa que depende de suportar o conflito, suportar a demora de satisfação, inventar, fantasiar, criar a representação de um objeto possível de satisfação, etc. Só o trabalho psíquico é capaz de tornar a vida suportável e conferir algum sentido aquilo que é difícil também, a dor da finitude, do desamparo e da solidão humana. A aparente eficiência dos tratamentos medicamentosos soma-se a uma outra disponibilidade, a uma outra disposição contemporânea, que Lacan chamou num texto da década de 40 ainda, de Paixão pela Segurança, que caracteriza a sociedade contemporânea, onde a vida é regida pela ideia de que não deve haver riscos, não deve haver altos e baixos, não deve haver incertezas no nosso percurso de vida. A aliança entre os ideais científicos de precisão e os de eficiência econômica produz uma versão fantasiosa da vida humana como um investimento no mercado de futuros, cujo sentido depende de se conseguir garantir de antemão os ganhos que tal investimento deverá render. Daí a ideia de que o melhor que podemos fazer pelas crianças é treiná-las para esse futuro, não deixar tempo ocioso. É evidente que o campo incerto da subjetividade, de acordo com a lógica desse projeto, que é tributário, afinal de contas, a subjetividade do movimento errante do desejo, deve ser reduzida a sua dimensão mais insignificante, a fim de que nenhum rodeio inútil se interponha entre cada projeto de vida e sua meta final. A meta final, que sempre é uma meta final que algum dia vai chegar, quando nós poderemos finalmente desfrutar daquilo que nós passamos todo o nosso tempo de vida na verdade, tentando garantir. Tal desvalorização dos meios, dos rodeios, dos descaminhos, da errância, de todas as formas de digressão que permitem certo usufruto desinteressado do tempo em favor de finalidades inquestionáveis, favorece o sentimento genuinamente depressivo de desvalorização da vida, mesmo para aqueles que não são estruturalmente depressivos. Se as depressões podem ser entendidas como sintomas de mal-estar, em sua versão contemporânea, é preciso, então, levar em consideração um outro aspecto do sintoma, que sempre é o de ser uma tentativa, ainda que mal-sucedida, de cura. O depressivo é aquele que se retira da festa para a qual ele é insistentemente convidado e também da produtividade para a qual ele é insistentemente convidado. Sua produção imaginária empobrecida não sustenta as fantasias que deviam promover a crença na combinação aparentemente infalível entre o espetáculo e o capital. Os depressivos, cujo número parece aumentar na proporção direta dos imperativos de felicidade da nossa época, são incômodos na medida em que questionam os nossos instrumentos de produção de felicidade. A depressão, como sintoma social, é aquilo que resiste ao imperativo do gozo, à fé na felicidade consumista, à aceleração da nossa temporalidade e à oferta de possibilidades de trair o seu desejo. O depressivo resiste à oferta de possibilidades de trair o seu desejo, embora ele também não esteja em sintonia com ele. O depressivo que sofre do único sentimento de culpa legítimo para Lacan, o sentimento de ter traído a sua vida desejante, ele se culpa também diante do superego por não tirar proveito da sua traição, porque ele também não consegue gozar tanto quanto lhe é oferecido. Sente-se culpado por não ter sido capaz de corresponder aos ideais contemporâneos de segurança, bem-estar e felicidade. A dolorosa consciência de sua inadaptação é confirmada pelo empenho da ciência e da indústria farmacêutica em curá-lo, em dizer que ele está doente, devolvê-lo rapidamente ao convívio com o coro dos contentes. A singularidade do seu sofrimento vem sendo banalizada pelo esforço de uma ala da psiquiatria, não toda, evidentemente, que, aliada à indústria farmacêutica, esforça-se por reduzir as depressões a uma somatória de transtornos entre as quais praticamente qualquer um de nós poderia se incluir. Junto com a medicação, o que se vende é, sobretudo, a esperança de que o depressivo possa rapidamente normalizar sua conduta sem ter que se indagar sobre o seu desejo. mas justamente por não compartilhar desse tipo de fantasia que move a máquina do mundo contemporâneo é que o depressivo e sua estranha descrença nos projetos mercadológicos de felicidade encontra-se muito mais perto de se sintonizar com a via do seu desejo do que ele mesmo imagina. Obrigada pela paciência e pela escuta de vocês. Você acompanhou a última parte da palestra Depressão A Face Contemporânea do Mal-Estar na Civilização com Maria Rita Kel No próximo mês acompanhe aqui na URGS TV mais uma conferência Fronteiras do Pensamento Obrigado pela companhia e até breve. Legenda Adriana Zanotto